Eu sou da Mata Lucas, a diretor de site da TV Assembleia. Natal pra mim é um desejo que possamos resgatar o verdadeiro sentido da estratégia cristã, que é o espírito da solidariedade, da fraternidade, da convivência familiar e da paz mundial. Pequenos gestos fazem uma grande diferença. A TV Assembleia liga você a atitudes de amor e paz. Desejamos Feliz Natal e boas festas. TV Assembleia liga você a 2016.